Eu sempre senti o gozo de poder voar Eu sempre senti o gozo de poder voar Vou enxergar o seu mundo, deixai o seu destino Me enrede para melhorar Eu sempre senti o gozo de poder voar Eu nunca quero confessar ao sangue Não quero me enredar mais fácil A gente chega de novo a ficar Como eu tive que sonhar Meu coração que me ama E tem que sentir minha Agora quero te ver E ando a gente Eu quero muito